Então, estudo 10, 10, do livro de Mateus, e hoje, quem não esteve a semana passada, vale a pena ver o estudo dos apóstolos, muito legal, e como diz a Sayonara, que eu sempre faço, gente, minha cabeça é assim, ó, porque realmente, nós temos, muitas vezes, nós estudamos, ouvimos a Bíblia, umas coisas, e a gente ouve e pensa, porque você escutou, aquilo tá na Bíblia, porque tem um versículo, outro, mas a ideia inteira do contexto, geralmente, não é aquilo que nos venderam, tá? Então, é muito legal a história dos apóstolos, e hoje, o assunto é muito delicado, nós vamos conversar um capítulo só, porque nós vamos abordar um tema que é controverso, e que, assim, vai mexer muito com as coisas que a gente acredita, né? Então, quem já pegou o texto, as perguntas, a nossa primeira pergunta, né, Jesus já tinha escolhido os apóstolos, deixa eu até pegar minha Bíblia aqui do lado, eu tenho o texto aqui na frente, mas eu gosto de pegar a Bíblia, e Jesus tá falando no capítulo 10, como o que é um apóstolo, e muitas vezes a gente confunde apóstolo com discípulo, mas ele pegou 12 discípulos e transformou ele em apóstolos, Então, essas regras aqui são para os apóstolos, aí, logo depois, ele pega e vem a história de João, então, vamos lembrar que João era primo de Jesus, na verdade, ele era filho da prima, ele era filho de Isabel, Isabel era prima de Maria, e João já sabia, aqui não é o João apóstolo, é o João batista, tá? Ele já sabia quem era Jesus, ele já conhecia o ministério de Jesus, então, tá até mais pra frente, eu separei o texto, tá lá em Lucas, que Lucas é legal que ele descreve bem detalhadamente o nascimento de Jesus, né? E lá no capítulo 1, acho que no 17, deixa eu ver a choque, no 17, ele fala que quando, não é no 17, mais pra frente, é no 18, quando ele ouviu, quando a Isabel ouviu Maria falando que tava grávida, O bebê, que era João, mexeu dentro do ventre, então, ele já conhecia, ele foi planejado, eleito, pra preparar o caminho de Jesus, e ele sabia, ele reconhecia, então, a pergunta é a seguinte, João tinha certeza que Jesus era o Messias? Ele tinha, ele sabia, e ele ia preparando o caminho, preparar o caminho, foi gente, foi ele que batizou Jesus, Nós vimos lá no começo, no começo de Mateus, João batizou Jesus, quando o João tá batizando Jesus, ele falou, eu não sou digno de te batizar, Aí Jesus falou, mas eu quero ser batizado, o céu abriu, desceu a pomba, uma voz falou, então, ele tinha dúvida? Não, ele não tinha dúvida, Mas o que aconteceu com o João? Então, nós vamos falar hoje do que aconteceu com o João Batista, e é muito delicado o que aconteceu com o João Batista, Porque nós vemos, hoje em dia, muitos crentes, muitos crentes se perdendo no João Batista, tá? Então, nós vemos, assim, É muito complicado você atacar, e de repente você tá fazendo a mesma coisa, então, vamos olhar lá, o que que acontece? João tinha certeza que Jesus era o Messias? Tinha? Então, vamos, o texto, o que que diz? Quando João ouviu no cárcere, João tava preso já, tá? Falar das obras de Cristo, ele mandou seus discípulos perguntar-lhe, És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Então, nós vamos lá, o que que Jesus tinha que ter feito, assim, que ele viu Jesus começar o ministério dele? Ele era um pouco mais velho, gente, ele era três meses mais velho que Jesus, tá? Ele sabia, o que que ele tinha que ter feito? Eu estou preparando o caminho do Messias, aparece o Messias, o que que ele tinha que ter feito? Começado a seguir Jesus, concorda? Então, ele tinha que ter entrado na cobertura de Jesus, ele tinha que ter andado com Jesus. Mas, o que que aconteceu, Jesus? Jesus, o João, ele era assim, ele só comia gafanhoto, vestia roupa de pele de camelo, só come mel silvestre, ele era o religioso. Aí, você vai falar, hoje em dia não tem, tem, tem. E, às vezes, somos nós, somos nós que pegamos a religiosidade e colocamos na frente do evangelho. João tinha que ter entrado embaixo da cobertura de Jesus e ter ido andar com ele. Mas, ele achou que Jesus era muito pecador, Jesus era muito liberal. Então, ele fez o quê? Ele foi para o meio do deserto. O que que aconteceu? Foi bater de frente. Nós já conversamos sobre isso, que ele foi bater de frente lá com a Herodias e estava preso. Ele é salvo? Ele é salvo, eu creio que sim. Mas, ele teve uma vida boa? Não. Ele agiu pelas próprias, pela própria cabeça. O que que ele fez? Perdeu a cabeça, literalmente. Morreu jovem, preso e decapitado. Ele precisava ter passado por isso? Não. Não. Se ele tivesse entrado embaixo da cobertura de Jesus, não. Mas, Jesus não era tão sacrosanto quanto ele. Então, eu pergunto, até onde vai a nossa realidade? Religiosidade. A sua religiosidade é ligada ao evangelho de Cristo ou é as tradições que nós aprendemos ou que você acha que é certo? Então, hoje o nosso estudo vai falar exatamente sobre isso. Sobre o comportamento de João em frente a Jesus, tá? Então, aí ele mandou perguntar. Pergunta-se é mesmo. Por que que ele tinha? Ele não sabia quem era. Ele duvidou porque ele não estava junto. Quando você se afasta de Jesus, você já começa a duvidar. Será que ele mesmo, será que ele está certo? Todas nós, espero que sim, que não seja só eu, de vez em quando você se afasta um pouco, aí você começa a questionar, mas será que é isso mesmo? Gente, nós passamos por isso na nossa vida. Então, cada vez, vamos lembrar, João deveria ter entrado na cobertura de Jesus e ele se afastou de Jesus ao ponto de não ter certeza que Jesus era o Cristo. Quantas e quantas vezes a gente, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Mentira! Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quantas vezes nós estamos na nossa religiosidade saindo debaixo do guardar de Jesus. Jesus fica lá na igreja, bonitinho, mas a minha igreja é do jeito que eu gosto de ser. Então, por exemplo, eu chego na igreja, eu gosto de sentar no banco tal, porque lá está na frente e se chegar um bêbado e sentar do lado, eu vou trocar de lugar. Porque o que ele está fazendo? Eu não quero esse bêbado na minha igreja. Eu não quero, porque ele fede, eu não quero um indigente que não toma banho na minha igreja. Eu não quero olhar do lado da minha igreja e ver uma prostituta. Nossa, nós fazemos isso? Isso não é religiosidade? Ah, eu não quero aquela menina na minha igreja, eu não aceito ver aquela menina cantando no louvor, porque ela tem um monte de tatuagem. Gente, tatuagem é eterna, ela fez isso já faz tempo agora. Porque ela fez uma tatuagem no passado, você vai achar que ela não é santa? Que ela não pode adorar a Deus? Então, era isso o que Jesus veio para todos, ele veio para os pecadores. Mas João não. João era membro da diretoria. Então, ele se afastou de Jesus, então ele já não reconhecia. Ele teve que perguntar. Por que que ele perguntou? Ele duvidou, porque ele não andava com Jesus. Então, vamos olhar se nós estamos andando com Jesus ou nós estamos andando com as doutrinas da nossa igreja. Com a nossa religiosidade, estamos deixando Jesus de lado, tá? Bom, e qual foi a resposta de Jesus? Ele devia ter falado, ô cabeção. Como é que fala com o primo, né? Ô cabeção, você não sabe que sou eu? E no entanto, Jesus falou assim. E anunciai a João o que vocês estão vendo. Que eu estou curando, tá, tá, tá. E os pobres estão, os pobres estão sendo, está sendo pregado o evangelho. Então, ele não foi se defender. Ele apenas pediu para que mostrassem as obras para João. E aí, ele fala... Gente, Jesus fala, tá? Jesus fala o seguinte. Bem-aventurado aquele que não acharei em mim motivo de tropeço. Se você acha que o comportamento de Jesus não é tão adequado quanto você deveria ter... Ai, mas eu não acho isso, gente. A gente acha, tá? Se você for analisar como Jesus pregava, como Jesus andava, com quem ele andava, muitas vezes é diferente do que a nossa conduta. Então, o que que ele acontece aqui? Bem-aventurado aquele que não achar motivo de tropeço em mim. Ele está falando mais aquele. Se você encontra Jesus com as respostas, você vai ser bem-aventurado e feliz. Mas tem gente que, ao chegar perto de Jesus, começa com perguntas. Duvidando, duvidando dele. Quem duvida da santidade de Jesus não vai ser bem-aventurado. E bem-aventurado nós sabemos que é mais do que feliz. Pergunta 4. Como Jesus descreve João, seu primo? João era primo em segundo grau, né? Então, eles saíram de lá e Jesus começa a explicar. Dizer ao povo a respeito de João. Que saísseis a ver no deserto? Um caniço agitado pelo tempo? Sim. Que saísseis a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem palácios reais. Mas para que saísseis? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo. Isso e muito mais que um profeta. Esse é de quem está escrito. Eis aí quem viu diante da tua face o meu mensageiro. O qual preparar o caminho diante de ti. E em verdade te digo. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Jesus reconhece o trabalho de João Batista. Ele foi chamado para preparar o caminho e ele preparou o caminho corretamente. Ele só errou porque quando encontrou Jesus, ele continuou fazendo carreira solo. Então, João tinha tudo para acertar. Jesus disse que nos nascidos de mulher, nunca teve ninguém igual a João Batista. Ele era, ele conhecia Jesus, ele era fiel, ele era dedicado, ele era abnegado, ele largou da própria vida. Ele era radical, mas ele era preso na religiosidade e não na essência de que era Jesus. Ele era preso nas tradições, ele era preso nos comportamentos. Ele não entendia o evangelho da graça. Ele era preso na lei, ele não entendia que Jesus veio para resumir a lei pela graça. Então, até João Batista, a salvação era pelas obras. Você conquistava a salvação pelas suas próprias mãos. A partir de Jesus, não, é pela graça. Então, esse verso 11, a segunda parte, é muito interessante o que Jesus falou. Então, ele diz assim, em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ponto e vírgula. E aí ele fala, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por que que ele falou isso? Por que que ele falou isso? Ele está falando para os discípulos que vocês que entraram embaixo da cobertura, nós que somos a igreja, que não vimos Jesus e aceitamos, tá? Aceitamos a salvação pela graça. Quem aceita pela graça é maior no reino dos céus do que aquele que só cumpriu a lei. Jesus está falando isso. Só vou ler o texto para vocês não dizerem que eu estou falando heresia. Em verdade, em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Qualquer um que... Aqui acho que ele está falando de galardão lá no céu, tá? Não sei. Mas o que ele está falando? É muito... Tem muito mais valor aquele que entra no céu pela graça do que aquele que é pelas obras, sabe? Porque pelas obras você não consegue tudo. Você tem umas dívidas ainda. Mas quem entra pela graça tem todos os seus pecados lavados pelo sangue do cordeiro. Então você foi comprado e você está zerado. Entenderam isso? Então João Batista está no céu? Acredito que está. João Batista foi o cara? Foi o cara. Mas ele não aceitou Jesus como seu salvador. Ele veio preparar o caminho e acho que ele pensou que havia um sacerdote daquele super radical. Jesus ia em festa, tinha a turminha dele, falava com prostituta, tomava abinho. Então era demais, era pecador demais para o padrão religioso. Então agora eu quero perguntar para vocês, que vocês estão longe de mim. Ninguém vai me jogar tapete, é tomate. Olha bem, será que muitas vezes nós não estamos sendo mais João Batista em relação ao próximo? Será que nós não estamos escolhendo as pessoas com quem a gente quer conviver? Será que nós não achamos que na minha igreja, lá é tudo mais certo? Então quem não entra ao meu molde, não é santo? Não vai para o céu? Aqui nós temos três, quatro igrejas diferentes, tá? Então, de repente a Cleide acha que a igreja dela está... Pastor Manuel, maravilhoso, conheço ele. Então a igreja dela está tão certa. Então eu não vou para o céu porque eu não vou. Até vou para o céu, mas ela não quer compartilhar comigo porque eu sou de uma igreja diferente. A Luana é católica e aí? A Jayce, nem sei que igreja que ela está no Rio de Janeiro. Conheci ela em uma igreja, mas eu sei que ela já está em outra. Então eu nem conheço, então para mim não serve. É isso? Não. Não. Vamos deixar de ser hipócrita. Claro que nós pertencemos a uma igreja, você tem que seguir a doutrina da sua igreja. Mas você tem que saber que o amor e a graça têm que superar tudo isso. Então vamos deixar de ser João Batista e vamos tentar refletir o comportamento de Jesus, tá? Seguir o exemplo dele. Então a religiosidade não serve para nada no caminhar com Cristo. João, eu creio que ele está no céu, tá? Mas ele não precisava ter morrido sem cabeça. Na mão de Herodias. Porque ele não aceitou se sujeitar a Jesus. E tem muita gente que fala, todos os caminhos levam aos céus. Eu não vou me sujeitar a Jesus. Jesus veio para dar vida em abundância ao cabeção. Se você não aceitar a Jesus, vai lá trabalhando para conquistar a sua fé pela obra. E Deus te ajude. Vamos lá. Pergunta 6. No verso 12 e 13, Jesus faz uma distinção entre o Antigo e o Novo Testamento. Como? O texto diz o seguinte. Desde os dias do João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E depois de Jesus... E os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, vamos lá. Antes de Cristo, a lei era pregada e a lei era seguida, ou não, mais ou menos, pelo esforço próprio. Pelo radicalismo. Então, nada pode, nada pode, nada pode. Então, isso é o Antigo Testamento. Até João. Depois de João, veio Jesus. E Jesus, então, João foi o último profeta da lei. E aí, vem Jesus, que é pela graça. Ok? Vamos analisar o verso 14. E aqui vem uma história muito confusa. Que é onde... Só tem esse versículo que os espíritas se apegam para falar da reencarnação. Então, eu vou explicar para vocês na Bíblia o que é. Verso 14. E se eu quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Aí, você vai falar. Então, quer dizer que João Batista era Elias. Porque nós sabemos da história lá, quando fala de João Batista. E o espírito de Elias estava sobre ele. Mas, vamos lá. E aí, perguntaram para João. No próprio João, vamos lá. No livro de João 1, 21, está escrito assim. Então, lhe perguntaram. Quem és, pois? És tu, Elias? E ele disse. Não. És tu, profeta? E ele respondeu. Não. João Batista veio para preparar o caminho. Então, ele está falando que ele não era Elias. E nós vemos lá em Lucas 1, 17. Irá diante do Senhor o Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes, a prudência dos justos de habilitar para o Senhor um povo preparado. Quem é o Senhor? É Jesus. Então, a função de Elias, o Espírito de Elias era como assim. A gente não falou, o fulano tem o Espírito de fulano, que é a mesma vocação, o mesmo serviço. Não quer dizer que era o Elias reencarnado. Então, nós temos que saber bem isso, porque perguntaram para ele, você é Elias? Ele falou, não, não sou. E depois vai lá, o Espírito e o poder de Elias. E se nós vemos lá para frente, Paulo fala que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas coisas. E, no entanto, ele fez, arrasou e Elias não morreu, tá? Nós sabemos, quando nós estudamos sobre Moisés, o monte da transfiguração, nós vamos ver lá por que Elias não morreu e Moisés também não. Se você quiser saber, aguarde até o final do estudo que você vai saber por que Elias e Moisés não morreram. Então, o que acontece? Vamos lá. Ele não era Elias reencarnado, mas ele tinha o Espírito de profeta. E, mesmo assim, ele fala, eu não sou profeta, tá bom? Então, só que ele sabia que Jesus era o Messias, tá bom? Então, vamos lá. Perguntou, o que Jesus quer dizer nos versos 16 e 19? Aí, é muito engraçado, porque ele está falando de João Batista. Então, ele diz assim, o que ele indicou para essa geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros, Nossa, eu camuflauto e não dançasse, tá? Quer dizer, que é o pessoal que fica só fazendo bagunça, né? Aí, ele fala. Veio João, que não comia e não bebia, e vocês diziam que ele tem demônio, tá? Aí, veio o filho do homem, que come e bebe, e vocês dizem. Aí, é um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas, a sabedoria é justificada por suas obras. Mas, o que ele está dizendo assim? Para vocês, nada está bom. Por quê? Vocês diziam que João Batista tinha demônio, porque ele era, tá? E, no entanto, eu vim totalmente diferente. Vocês também não aceitam. Então, ele falou assim, bando hipócrita. Nada agrada. Ou é radical demais, ou é liberal demais, né? Então, eu digo que a sabedoria está no equilíbrio. Mas, quando você está junto com Cristo, você tem esse equilíbrio, tá? Pergunta 9. Estamos caminhando para o fim. Qual é o destino das cidades impenitentes? Gente, o que é impenitente? Que não faz penitência. O que é penitência? Aquele que não chora pelos seus pecados, tá? E aí, ele fala. Passou, então, Jesus para encrepar as cidades nas quais operaram numerosos milagres. Pelo fato deles não terem se arrependido. Quantas pessoas você vê, meu marido fala. Um milagre não salva ninguém. Quantas pessoas nós conhecemos que, numa situação de apuro, vem para o Senhor, pede a cura e tá, e tá, e recebe um milagre e depois volta para onde estava. Eu conheço, você conhece, todos nós conhecemos. Gente que provou da maravilha, vem atrás do milagre, mas não vai atrás do autor do milagre. Nós vemos isso direto, tá? Então, o que que acontece? Jesus operou muitos milagres nessas cidades. E as pessoas não se arrependeram, continuavam na queda. Então, muita gente acha que Deus é o gênio da lâmpada. Ah, eu tô com um problema, eu vou lá pedir. Sabe o grupo da oração das bonitas que crescem? Eu vou botar meu nome lá, vou pedir oração, vou ter tudo transformado. E aí, depois que sara, nunca mais eu quero saber de crente, tá? Crente é o que crê, tá bom? Nunca mais eu quero saber essas mulheres chatas, porque eu só estou estudando a Bíblia, orando, é. Mas na hora que a barriga dói, vem atrás de quem você sabe que tem uma proximidade. Então, o que que acontece? Nós vemos isso. Meu marido trabalhava na Espanha e ele disse que teve uma menina que tinha AIDS. E ela foi curada de AIDS. Tá? Foi um milagre maravilhoso, tá bom. Curou de AIDS, ficou indo na igreja um tempo, um belo dia saiu, arrumou um muçulmano e casou. Chutou o balde, casou. Já, depois liga pra ele. A gente já tá aqui, ela liga. Ah, eu preciso de oração, porque meu marido me tortura, tomou meus filhos, não sei o que. Filha! Pensa! E quando a gente fala muçulmano, não é o muçulmano daqui que é, digamos, domesticado, né? Que é já mais adaptado na nossa cultura, é lá naqueles países, lá de Zaburk e tudo mais. Agora, você experimenta a graça e depois você volta pra uma situação dessa? Sabe? Então, é uma coisa que você não entende. Gente que vai e é curado, sofre acidente, faz campanha de oração, depois que Sara vai pra Gandai, vai usar droga, vai andar na vida torta. Gente, tá assim. Então, Jesus tá falando o quê? Que ele foi e falou pras cidades. Ai, de Tikorazin e de Betisaida. Por quê? Se em Tiricidon tivessem visto o milagre que nós fizemos, que vocês viram, teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, no dia juízo haverá mais rigor pra Tiricidon do que para... Haverá menos rigor pra Tiricidon do que para vós outros. Então, Jesus tá falando o quê aqui? Aquele que vem atrás de milagre, vem no pé da cruz e depois chuta o balde, vai ter mais rigor porque não se arrependeu. Tá entendendo? Não se arrependeu. Quem já provou, eu não entendo. Quem provou do relacionamento com Deus? Quem já provou da intimidade com Ele? Quem quer sair? Tem uma música aí que fala, né? Quem já entrou no santo dos santos, em outro lugar não quer estar. Gente, quem já provou da graça, do amor de Cristo, não quer sair fora. Então, o que é que acontece com esse tipo de gente? Não provou. Só teve um milagre. Então, você tem que procurar um milagre. Há situações que precisam realmente de um milagre. Mas o milagre não é a garantia da salvação. Jesus opera milagres por amor à pessoa. Mas é ela que decide se vai seguir a Cristo ou não. João Batista não seguiu a Cristo, gente. Ele não quis seguir. Tá salvo? Tá. Mas ele preferiu ganhar pela própria força. Então, vamos lá. Aí ele fala, e tu, Cafarnaum? Você vai se elevar porventura até o céu? Aí ele tá falando da cidade soberba, onde tudo aconteceu e não resolviu. Aí ele fala, você vai descer até o inferno, porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo, Rupois, que menos rigor haverá no dia do juízo para Sodoma do que para contigo. Gente, vocês sabem que Sodoma foi queimada, tá? De tanto pecado que tinha. E ele tá falando, se Sodoma tivesse se arrependido, ela não tinha sido destruída. E mesmo assim, ia ter menos rigor para Sodoma do que para aquele que não se arrepende. Gente, isso é muito sério. Muita gente passa batido porque não entende esse texto. Jesus tá falando das cidades onde se operaram milagres, e a cidade não se arrependeu. São as pessoas de dentro da cidade que não se arrependeram. Então, lembre, um milagre não salva ninguém. Não é porque você vê alguém do seu lado, que ele tá na igreja, ele tá do seu lado, porque recebeu um milagre, continue pegando o amor de Cristo. Porque é o amor de Cristo que vai salvar, ok? E aí, a pergunta 10. A qual tipo de pessoa Jesus foi revelado? E aí, Jesus pega por aquele tempo e exclamou a Jesus, Graça te dou, ó Pai. Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e o revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. O que que ele está dizendo aqui, tá? Aos humildes. Jesus veio para os humildes por quê? Não é porque ele quer só gente topeira, não. Aqui ele fala dos sábios, não. Quanto mais você acha que você conhece, menos dependente de Deus você é. Então, o que é o humilde de espírito? Nós estudamos lá no Sermão do Monte. Humilde de espírito é aquele que se esvazia, ele sabe que ele precisa de Deus. E esse vai ser preenchido, vai ser saciado. Então, quando você tem a soberba de achar que você já sabe tudo, aqui não está falando do pessoal que foi para a faculdade e o cara que não fez o prézinho. Não é isso. Quando você se julga sábio, você acha que você não precisa aprender. E nós não precisamos falar isso nem só no nível espiritual, tá? Nós vemos isso. Até na escola. A coisa mais difícil que tem é você ensinar uma coisa para uma pessoa que ela acha que ela sabe. Entendeu? Então, o que Jesus fala? Ele veio, o ensino dele veio, porque as pessoas, quando se sentem dependentes, que ela sente que ela precisa mais de conhecimento, aí ela vai aprender. Do que aquele que já acha que já sabe tudo. Não é? Então, é isso que ele está falando. Tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém conhece o filho, senão o pai. E ninguém conhece o pai, senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. Então, a pergunta é, a que tipo de pessoa Jesus foi revelado? Aqueles que têm a ânsia de conhecer. Aqui não está falando de rico, pobre, de culto ou de analfabeto. Não. É daquele que precisa, acha, que não é sábio aos próprios olhos e que precisa aprender. Quanto mais deficiente você se achar na presença de Deus, mais espaço vai ter para Jesus te preencher com o ensinamento dele. Então, na verdade, é essa. Você tem que saber que você precisa do conhecimento dele. E conhecimento dele, muitas vezes, não é decorar a Bíblia. Às vezes, você sabe a Bíblia de cor e você não tem o conhecimento do que Jesus quer na sua vida. Então, o que nós temos que fazer? Nos esvaziar. Esvazia do seu conhecimento. Ah, mas eu aprendi na igreja que o negócio é assim, assado. Ora e fala, Deus me revela isso. Me revela esse texto. E eu tenho certeza que você vai aprender coisas novas. Porque Jesus diz que ele não nega sabedoria a ninguém que pede. Se você pedir sabedoria, ele vai te dar. Então, nós temos que nos esvaziar para ter espaço. Enquanto você estiver recheado de religiosidade, assim como João Batista, de sabedoria doutrinária, que nem os fariseus, né? Você não vai ter espaço para Jesus preencher com a sabedoria do reino. Amém? Vamos lá. E aí, a última pergunta é o seguinte. Qual é o convite perfeito por Jesus nos versos 28 e 30? Vinde a mim. E ele está falando hoje para mim e para você. Vinde a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado hoje de lutar? Seu dia foi difícil? Seu semana está sendo difícil? Você tem luta com a sua família, no seu trabalho? Com a sua saúde? Com os seus sentimentos? Você está cansado e sobrecarregado? Ele fala, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ocupe a sua mente em aprender dele do que ficar remoendo os seus problemas. Porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é deve. Se alguém te prometeu que encontrar com Jesus, você nunca mais vai ter problema. Esquece que é mentira. Fake news. Agora está na moda. Fake news é fake news. Você vai ter problema. Só que Jesus está falando, venha, jogue tudo nos meus pés. Jogue tudo para mim. Porque o jugo que eu tenho para te dar em troco é leve e suave. Então, para quem pegar todas as suas preocupações e passar a noite sem dormir e ficar se remoendo, entrega para ele. Entrega para ele o que ele está falando. É ele que está falando. E eu vos aliviarei. E o que eu vou dar em troca? Deixa o seu peso nos meus pés. E o que eu vou te dar em troca é um jugo suave e um fardo leve. Então, o resumo do nosso estudo de hoje é saber qual é o nível de servo, de filho, de discípulo que eu sou. Eu sou um religioso, tradicional, fico tacando o dedão na cara de todo mundo, porque eu sou o sacro santo. Como é que é? Eu tenho um amigo que fala vice querubim, gente. É um barato. Eu conheci uma que eu dizia que ela era a porteira do santo dos santos, né? Então, aonde você está. E quanto mais você se aproxima da cruz, você vê quanto mais deficiente você é. Quanto maior o espaço que tem para Deus encher com a sabedoria de Cristo, tá? Então, o nosso ensino hoje se resume nisso. Se esvazie. Se esvazie. Às vezes, Deus vai te confrontar com algumas coisas que você imaginava que era tanto, sim, que você tinha que fazer. E ele fala, não, porque o resumo da mensagem de Jesus é o amor, não é o cajado, não é a dura, não é o peso, não é a coleira, não. O jugo de Jesus é o amor. Então, ele te ama tanto que ele vai te ajudar a carregar o seu fardo, a segurar a sua barra. Então, vamos deixar de ser João Batista e vamos nos esvaziar. Porque Jesus veio para, não veio para os sábios, ele veio para aqueles que querem aprender dele. E esse grupo, estou eu e é você. Então, eu conto com vocês sempre. E estar com vocês todas as semanas, duas vezes na semana, enche o meu coração de alegria. Porque cada vez que eu pego um texto para estudar com vocês, Jesus vai falando assim, quando você estava errada, seu imbecil, você pensava que era isso, agora é outra coisa. Quer dizer, eu acho o máximo quando Jesus vai tirando os meus pré-conceitos e mostrando o que realmente ele quer para a minha vida. E que isso seja verdade na vida, não só na minha, mas na vida de cada uma de vocês. E que nós possamos fazer essa verdade na vida das pessoas que nos cercam. Vamos nos esvaziar. Vamos deixar os nossos conhecimentos, os nossos pré-conceitos do lado. Não vamos por meio do deserto comer gafanhoto e mel se veste. Vamos andar embaixo de Cristo. Porque ele já é o nosso suficiente salvador. Amém. Amém. Amém.